Agora vamos falar de vitória. Com 98,5% de chances de subir a primeira divisão, o atacante Oswaldo espera manter a concentração para conquistar os objetivos o quanto antes. A cada rodada que passa, o Vitória fica mais próximo do acesso e título da Série B. Seis decisões pra gente, é hora agora de manter a concentração pra que a gente possa conquistar o mais rápido possível o nosso objetivo. Os três pontos diante do Guarani, aliado ao empate entre esporte e juventude e tropeço do Novo Horizontino, colocaram o Colossal com 98,5% de chances de jogar a Primeirona ano que vem e 74,5% de levantar a taça da segunda divisão. O levantamento é da Universidade Federal de Minas Gerais. Oswaldo, que aos 36 anos é líder de assistências da Série B e também da Série A, e o Vitória pode conquistar matematicamente o acesso daqui a dois jogos, exatamente dia 29, contra o Juventude, em pleno barradão. Pablo, com você. Obrigado, Emerson. Até amanhã. Obrigado. Obrigado.